Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Temos aqui, gente, uma Citroën aqui, ó, 2012. 2012, 2013, amigo. 2012, 2013 aqui, gente, ó. Vamos dar um giro aqui, ó. Aqui, gente, ó. Vamos ver se dá pra passar ali, gente, pra mostrar o interno do veículo. Vamos dar um giro por aqui por cima. A porta aí tá aberta, ali de trás. Logo ali, ao lado, temos ali uma Ducato. Se eu não me engano, é o mesmo proprietário. Aqui, gente, ó. Aqui, gente, ó. O interno aqui, ó. Aqui, ó. Ó, amigo, no... Aqui, ó. No caso, é fogão, hein? É fogão, né? Me diz uma coisa. Aqui, gente, ó. A Ducato também, ó. A outra ali também é fogão, tá? É o mesmo proprietário. Vou falar aqui com o amigo. 2012. Olá, amigo, tudo bem? Bom dia. Falo com quem? É com o senhor Antônio Félix. O Félix, qual é a pedida aqui? Ela é 72. 72. Deixa um contato aí. É 9981-4821. Ok. Ah, a Ducato também é de vocês, né? A Ducato também é da gente. Que ano é a Ducato? É 2014-2015. 2014-2015. Então, gente, tá amarela ali, a Ducato, o rapaz saiu. É deles também. Deixa o contato aí. Serve pras duas, né? Isso. Serve pras duas. Aí o preço da outra, a pedida é 86, mas uma conversadinha a gente abaixa o preço. Deixa o contato aí. É também, é 9981-4821. Falar com? Com o senhor Antônio Félix. DDD 81, é? DDD 81. Então, gente, os interessados aí, ó, tanto a Citroën como a Ducato aí, esse aí é o contato. Vocês podem estar entrando em contato e negociando aí, tá, gente? Valeu.